salve seus maravilhos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal dessa vez aí a gente vai trazer index que pegaram o cog nesse meio de fevereiro esses são os últimos vídeos aqui nesse canal que eu tô postando de um guio do links é todo mundo acha que já sabe aí se não sabe ainda vai saber agora eu fiz um canal novo exclusivo de do links onde todos os dias vou tá passando aí vídeo de dual links inclusive lá agora no meu novo canal eu vou tá falando da copa kc esse vídeo aqui que vocês vão tá assistindo ele já tava gravado no canal eu só montei esse pedacinho agora para dar esse recadinho né é a galerinha que me deu a conta lá para eu poder mostrar os decks são apenas aí quatro vídeos com quatro decks diferentes para pegar cog nesse mês então dá uma olhadinha ver se você gosta desse deck você gosta desse vídeo mas vai lá no meu canal exclusivo de um o guio se você é um inscrito de um guio do links o link do meu canal de um guio do link está na descrição do vídeo todos os dias lá eu vou tá posto no vídeo e eu também botei aí uma meta assim que a gente chegar nos 10 mil inscritos eu vou fazer uma live de 12 horas de uma conta nova e ver onde eu consigo chegar com ela então vai lá daquela força se inscreve ativo sim eu não olhadinha nesse vídeo agora que já foi gravado gente eu só tô gravando esse pedacinho para falar sobre a copa kc eu vou tá falando no outro vídeo lá exclusivo de do link esse vídeo aqui agora vocês vão ficar aí simplesmente com os vídeos da galeria que pegou cog nesse mês de fevereiro beleza então vamos lá e roda o vídeo dessa vez é com mais um deck cog do mês de fevereiro do nosso amigo andrei um teste ele pegou reino dos jogos aí com um deck de daquim com safira gente esse deck de daquim cara esse deck de saiba com safira já tá muito forte na ranqueada tá tendo uma espécie ação desse ideia que eu fico até com medo é que o nome nefe ele mas eu acho que o nome não vai mais né fala daqui de saiba já tá super né fado não tem mais o que fazer quem jogar com esse daqui ganhar é mais mérito também né afinal de contas o deck ele já tá esfraquecido ainda assim é forte então é mérito da pessoa que tiver jogando com esse deck eu acho que o nome não deve mais né faz esse deck e o nosso amigo aqui andrei ele pegou cog com esse deck vale lembrar que esse mês aí eu vou estar sempre postando o deck de algum inscrito que pegou cog aqui no canal se você apoia o canal aí gente quiser virar patrocinador o link do patrocinador tá na descrição do vídeo isso ajuda muito a manter o canal e isso ajuda muito aí a gente produzir mais conteúdo para vocês inclusive lá no nosso canal de live que a gente faz live de irária beleza é o interessante do deck dele que ele meteu aqui um salvador do bacon cara isso mesmo um salvador do bacon no deck de saiba e deu boa né porque afinal de contas ele pegou rei dos jogos com esse deck então se você aí gostou do deck deixa nos comentários fala qual o deck eu tô postando aqui mais tá te agradando não se esquece de deixar aquele like se também não é inscrito se inscreve aí no canal e ativa a notificação do canal beleza então vamos lá vamos jogar nossa gameplay aqui agora vale lembrar que essa gameplay ela é passada aqui eu jogo de duas a três partidas aí beleza e eu não tem corte então se eu perder eu ganhar o vídeo ele vai ficar então não se esquece de apoiar o canal e deixar nos comentários vamos para cima dele iniciamos o duelo e vamos lá será que vai estar bom saiba eu ainda não testei esse deck esse mês viu gente eu não sei ainda como é que vai ser mas como eu joguei bastante deck de saiba anteriormente então eu sei sim jogar com o deck de saiba então vai ser um pouco tranquilo porque eu só jogo aí é eu só faço a gameplay aí no dia que eu vou gravar eu não testo nenhum daqui antes cara eu simplesmente a pessoa me manda conta eu entro na conta e começo a gravar e top terror assim como vocês devem fazer valeu vamos lá olha eu gostei tocaiba ele tá lá rapaz com que eu não sei ainda é nossa mão a gente já veio aqui com o salvador do beco salvador do beco vem em mão cara é incrível isso salvador do beco vem em mão ele não quis finalizar né eu vou fazer o seguinte como é rapaz ele não quis fazer nada tô até com medo de botar essa carta tá vamos lá eu vou botar essa carta aqui eu não consigo fazer o ritual gente porque eu tô com o ritual de hino cara então da safira então não consigo fazer nada por enquanto né ele tá com o mesmo deck cara e ele tá com o mesmo deck caralho velho ele vai tentar finalizar a gente agora ele vai tentar finalizar a gente agora ele tá com o deck lá da saiba graças a deus salvador do beco não vai deixar a gente ser finalizado quase a gente finaliza ele a gente não finalizou ele porque eu dei azar também né a realidade é essa né eu dei de azar aqui e ter pego dois rituais da safira velho pô escolhendo a ação com o nome do ritual da safira então por mais que ele destrua aqui nosso salvador do beco mande pro cemitério a gente vai conseguir usar o efeito dele então a gente não vai ser finalizado ainda agora não viu gente agora ainda não é o befei ali colocando aquele hino ali para dizer que eu tinha alguma coisa ele desconheceu que é nosso deck então vamos lá esse hino aí ferrou cara esse hino aí ferrou a baía vamos lá vamos lá e botou a saiba ele literalmente ia tentar finalizar logo né usou o efeito bom que era o salvador do beco ele vai usar agressivo a gente vai levar um tamancão e a gente perde na verdade o agressivo dele velho nos ferra bicho GG eu nem contava com esse agressivo velho nossa o tk é a gente usa aqui o salvador do beco e aí ele bate lá com a outra danada e desce tamanco né pô deus olha a primeira partida aí sua de tamanco outro deck de saiba nossa que azar cara aquela aquela cara tamar aquele ritual nossa um a zero velho já tá contando já tá valendo pô aí a pessoa a gente recebe aí três tamancada vou deixar para lá que vai parceiro e aí vocês vão dar opinião vocês sobre esse deck esse deck tá tendo muito na ranqueada beleza eu que posso ter feito alguma coisa aqui de errado não sei o deck dele ele tá utilizando lá o feng wang e o deck dele é o deck mais pobre né o deck com a finos afinal de contas ele não quis gastar gema para pegar a safira beleza interessante vamos lá vamos para a nossa próxima aqui caraca velho se a gente pega outro ritual a gente já dá do tk nele de vez em receber o tk e o cara tava de agressivo velho a gente tá com equilíbrio e ele tava de agressivo eu até passei a batida naquele agressivo falando e pau e pau não é porque ele ganhou aí da tem também conta aí da tem ela seis estrela velho ela dá os trezentos também aí da tem junto com a saiba aí pô a próxima partida não valeu cara caiu tá acontecendo isso direto né ali foi o diogo não valeu gente caiu velho deixa aí velho eu vou cortar não não conta aquilo ali pior que tá acontecendo isso direto eu tô gravando a poção de vídeo aqui hoje e tá direto caindo né só que a partida não tá contando eu não sei se depois da atualização que teve no dia 5 tô gravando esse vídeo no dia 5 né começou realmente isso porque de fato no dia 3 no dia 4 que eu joguei não tinha isso e no dia 5 tá tendo bastante isso aí batendo bastante queda então não sei bem o que se é essa atualização que rolou aí deixa nos comentários se vocês tiveram muito problema de ranqueada aí né pelo menos não tá contando também não tá contando olha a gente já pegou aqui nossa querida safira né e tem ali salvador do bacon fazer o seguinte eu já vou usar nossa safira né afinal de contas compensa né vamos usar aqui nossa safira e jogar você vamos lá acho que é o correto usar nossa safira vamos lá e vamos pegar aqui eu agora eu vou pegar você pegar o anjo petite isso mesmo não vou baixar ele agora não vou esperar beleza vou agora finalizar vou usar o efeito cumpre dois cartes descarte um descarte um card aleatoriamente na mão do oponente adicione o monstro luz não ative nada descarte um card aleatoriamente na mão do oponente vamos lá ih de mania o deck dele é deck troll o deck dele é deck troll o deck dele é deck troll né deck troll deck troll aí não sei como é que vai dar isso mas é deck troll deck troll é com cyber ele meio que se deu de mal lá não sei se ele deu azar a gente pegou aqui ritual beleza tá valendo vamos lá tá valendo vamos pegar aqui a outra pode pegar quem agora pegar você não posso pegar você né pego você e pá o deck dele ali pega a minha cyber mesmo pega a minha cyber na verdade não era nem pra ter baixado ali viu gente me precipitei afinal de contas aqui é máquina né não é o absoluto mas como o deck dele é troll eu sei que não vai não vai dar ruim pra mim vai dar bom eu acho que ele vai entregar a qualquer momento aí como é sentido fogo caraca acho que vai dar bom pra gente cara nossa ele já botou lava golem olha lava golem beleza mas a gente tem aqui a cyber com ritual aqui tá tranquilo baga não tá tranquilo tranquilo não sei quantas vezes eu tô falando tá tranquilo olha o ladrão é deck dele e deck troll né deck troll deck troll pra lá que vai vamo lá já vou fazer aqui a o ritual pai vamo lá de você com você mesmo vamo lá aqui e vou bater né vou bater acho que deu bom não vou baixar ali agora meu outro salvador do bacon não precisa vou usar o efeito sim vou usar o efeito sim e posso pegar a safira eu posso pegar a safira aqui porque se eu pegar o ritual da safira eu consigo invocar ela então por isso eu peguei ela agora ele tá na merda depois a gente vai mostrar o deck dele aí no final compro a sentido fogo de novo lembra que ele compra no lava golem tá tranquilo meu salvador de bacon eu não baixei né ele botou lá princesa de fogo beleza é mais deck troll ele tá no rei dos jogos afinal de contas ele pode brincar né ele agora pediu pra sair ele simplesmente entregou a partida tá valendo sem problema nenhum ó como eu falei ó peguei aqui o hino da luz aí agora eu poderia invocar aqui a safira mas eu não vou brincar né eu vou finalizar não tem porque eu ficar brincando com o cara lá o cara tá com o deck dele meme tá se divertindo não vou ficar aí querendo tirar onda com a cara dele e é GG vou mostrar o deck troll dele e vamos pra nossa terceira partida né afinal de contas ficou um a um aí né a gente tomou uma surra de tamanco e deu mais uma surra de tamanco esse deck aí é um deck forte é um deck onde o nosso amigo aqui Andrei pegou cog então não esquece disso se você tiver um deck desse aí você certamente tem condições de pegar cog afinal de contas essa série aqui é uma série onde a galerinha que pega cog aqui a gente posta valeu vamos lá vamos pegar aqui vamos dar uma olhadinha aqui vamos lá ó o deck dele troll mesmo troll hard lá ó cara que interessante o deck dele velho vamos lá que interessante esse deck dele vamos pra cima dele não se esquece gente deixa o like se inscreve e compartilha olha tomara que eu pegue um deck fortezinho agora né e a gente consiga dar uma surra de tamanco vamos lá pra cima deles trulipa show peguei aqui o brian ó mano meu filho cara brian 95x ah velho não posso dar uma surra de tamanco no brian oh my god ó brian pô meu filhote é brian pô 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 ô meu equilíbrio quanto equilíbrio ih rapaz ih rapaz será essa a mesma coisa ih rapaz será essa a mesma coisa ih rapaz será será gente tô com medo de levar o ATK eu tô com medo de levar o ATK olha eu vou fazer o seguinte pra não levar o ATK cara eu vou vou usar aqui velho vou usar tudo que eu sei jogar eu tô com medo de levar o ATK carai tô com medo mesmo carai tô muito medo de levar o ATK oh medinho oh medinho bobo velho oh Zé tô com medo Zé Zé Titi tá com medo Zé caraca vou fazer o seguinte gente vou fazer o seguinte eu vou jogar de maneira correta cara eu vou jogar da maneira correta tô com medo de levar o ATK mesmo eu poderia deixar o ataque dele aqui mais forte mas não né vamos lá aqui e aqui vamos lá e aí eu boto meu Petite e querendo ou não depois eu consigo aqui tá trazendo minha Cyber né vamos lá é tem isso e aí como ele tem dois Petites pego meu Petite depois eu posso trazer o Ritual e conseguir dar um balacubaco nele vai lá que vai é aqui agora a gente vai usar o efeito descarte um caso aleatoriamente da cada um do oponente vamos lá ver qual o deck dele e rapaz olha lá Ritual ele tá com a mesma coisa ele tá com a mesma coisa Ritual interessantíssimo isso máquina interessantíssimo vamos lá pra lá que vai pra lá que vai vamos lá máquina mesmo deck cara a gente jogou o Ritual dele fora caraca e agora a gente vai levar outra porrada vixi ele veio com a mão com combo véi oh my god combo na mão isso não vai ser legal o Ritual dele já tá lá oh my god um Zezinho Zezinho vou te contar Zezinho sai né o que ele vai pegar vai buscar aqui o Ritual ou não vamos lá como é que ele pega o Absoluto ele pegou o Absoluto vai ser legal mas eu acho que ele vai pegar o Ritual aqui o de Máquina sabe eu acho que ele vai pegar o de Máquina e vai nos prejudicar né vamos lá não ele pegou o Absoluto beleza isso quer dizer que ele não vai destruir ali a nossa que ainda tem agora né acredito eu a não ser que ele tenha lá na mão dele um Anjo Petite não sei que ele tem um Anjo Petite se não ele não vai conseguir destruir agora Zezinho vamos ver não sei só se ele tiver um Anjo Petite lá só se ele tiver um Anjo Petite lá vamos ver acho que ele pegou lá o Absoluto ele meio que vacilou não sei o que tá na mão dele lá eu sei que ele tem uma Cyber e um Ritual Absoluto e a outra carta eu não sei era pra ele pegar o Ritual de Máquina aqui no cemitério dele pra que ele pudesse fazer a invocação aqui ó junto com as cartas que ele tem no campo o Absoluto que ele pegou ele tem que combinar né então ele pode ter cometido uma pequena Miss Play lá e ele acabou entregando a partida então foi isso que aconteceu ele acabou vacilando ele não pegou o Ritual de Máquina ele pegou o Absoluto acontece com as melhores famílias é normal as vezes a gente não presta atenção nessa jogada então toma cuidado com o Ritual de Máquina e o Ritual Absoluto eu tenho quase certeza aí que foi isso que aconteceu vamos ver analisar o deck dele mas possivelmente deve ter sido isso aí que deve ter acontecido possivelmente só não tem como saber aquela outra carta que tava na mão dele ali tenho minhas dúvidas mas eu acho que foi isso que aconteceu o Brian 95X é o deck dele era bem parecido com o deck que a gente tá jogando cara bem parecido olha que curioso muito parecido com o deck que a gente tá jogando incrivelmente parecido cara incrivelmente a única diferença é que ele botou um pássaro e aqui o nosso amigo Andrei colocou 3 Safira tá um pouco mais burguês ou não né porque o pássaro também é o R mas o deck dele ó equilíbrio, equilíbrio parece até um deck espelho idêntico né então é isso aí galerinha espero que você tenha gostado aí desse deck espero que você tenha gostado dessa série não se esquece de deixar aquele like ativar a notificação do canal compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e fui